Bom meus amigos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre dois assuntos que eu considero muito importantes. O primeiro deles é sobre uma notícia que foi veiculada em algumas mídias sociais e principalmente passou pelo WhatsApp que fala que agora acabou a mamata do guincho, que o carro flagrado com irregularidade numa blitz não poderá mais ser recolhido pro pátio. Vou explicar o que é verdade e o que não é sobre essa história. E o segundo eu vou falar sobre a troca de veículos, mais especificamente falando sobre o meu veículo. E já que eu falei sobre troca de veículo, tu conhece a Autotroca? Pois é, um site que veio pra descomplicar nossa vida e principalmente tornar o processo muito mais justo. Normalmente quando a gente quer trocar de carro, a gente deixa o nosso carro numa concessionária ou numa revenda e esta pessoa desvaloriza o nosso veículo até porque ele tem que ganhar a parte dele pra sobreviver. Muitas vezes desvaloriza mais do que o necessário, até pra ganhar um pouco mais de dinheiro. Afinal as pessoas são assim mesmo, né? E o Autotroca ele simplesmente elimina esse intermediador. Como? Tu cadastra o teu carro lá e diz pra ele qual é o tipo de veículo que tu procura, quais são as características que tu quer e ele procura veículos que tenham anúncio dentro da plataforma com as características que tu quer e a pessoa que esteja interessada no teu carro. Ele faz a ligação direta entre essas duas pessoas. Ele elimina aquele atravessador que só ganha dinheiro em cima de ti. Aproveita enquanto o site está de graça. Tem muita gente fazendo bons negócios lá. Porque daqui a pouco vai começar a ser cobrado. Mas mesmo quando começar a ser cobrado vai ser uma taxinha bem pequenininha. E por que eu digo pra cadastrar agora? Mesmo que tu esteja pensando em trocar de carro só daqui a dois, três meses, colocando teu carro agora na plataforma, ele fica ativo até tu tirar. Ou seja, as oportunidades vão começar a aparecer e se tu de repente achar alguma interessante, tu pode fazer agora ou tu pode fazer daqui a dois, três, quatro, cinco, seis meses, tanto faz, sem custo algum. Ou seja, a autotroca é a solução dos nossos problemas pra quem está pensando realmente em trocar de carro. Bom, meus amigos, mas vamos ao assunto mais polêmico. A lei 14.229, sancionada no dia 21 de outubro de 2021 e publicada no Diário Oficial da União, ela diz que veículos com irregularidades flagrados em blitz não necessariamente mais precisam ir para o pátio. Ou seja, não tem mais o custo do guincho e o custo de depósito. Desde que os problemas do veículo não afetem a segurança, que o agente fiscalizador entenda isso e que ele dê um prazo de regularização de até 15 dias definido pelo agente e que também tenha a retenção do CLA, o Certificado de Licenciamento Anual. Bom, eu vou já deixar claro que não sou advogado, não vou fazer interpretação de texto e que tudo que eu vou dizer aqui foi baseado em pessoas da área que eu conversei e é só uma forma bem simples de vocês entenderem o que é verdade e o que não é. Não é um embasamento jurídico isso daqui, tá? E eu tô falando isso porque eu vi algumas pessoas divulgando no WhatsApp e principalmente nas redes sociais apareceu vídeos, inclusive, de pessoas dizendo que não, agora acabou a mamata do guincho e não sei o quê. porque isto não é verdade. Por quê? A PRF soltou uma nota que eu achei muito interessante e ali ela explica exatamente qual foi a intenção da alteração desse artigo. Basicamente assim, eram procedimentos internos que os policiais já faziam e que agora foi, digamos que, formalizado para que judicialmente ele tenha um embasamento. Ou seja, antigamente, quando tu era parado numa blitz na estrada ou na cidade e tal, se teu carro tivesse algum problema que não fosse tão crônico assim, o policial poderia te liberar. Ele dava multa, mas ele poderia te liberar. Essa alteração do artigo diz exatamente isso. E não evita, e é importante isso, o pessoal às vezes se engana achando que não, agora eu não levo mais multa se eu andar com o carro irregular. Não, tu leva a multa igual, tu vai ser autuado. Agora tu não vai ter os custos de remoção do veículo, que são muito altos, às vezes até mais altos que a própria multa. E até para não causar mais confusão, eu também não vou entrar no detalhe do que pode e o que não pode. Eu vou dizer para vocês que são poucas coisas que estão contempladas como itens que não oferecem segurança aos passageiros e as outras pessoas que estão na rua. Segurança no geral, né? Por exemplo, uma placa irregular, alguma alteração de característica do veículo, aquele cara que pintou o carro, está numa cor diferente, esses itens eles não oferecem. Agora, o que é mais comum de ser flagrado numa blitz é carro com pneu careca, com as rodas adulteradas, com problemas no sistema de iluminação do veículo. Tudo isso é problema grave, porque ele pode colocar sim o condutor em risco e como as pessoas ao seu redor também. E neste caso, o carro será recolhido ao pátio, além de levar a multa. Outra dúvida muito comum sobre o licenciamento. E esse é um ponto extremamente polêmico. A PRF deixa claro que o licenciamento, se não estiver no sistema liberado lá, dizendo assim, está ok, o carro pode andar, não pode seguir viagem, ele vai ser recolhido também. Ah, Felipe, e se eu pagar na hora? O comprovante de pagamento não é liberação no sistema. Por quê? Porque pode ter algumas outras pendências que o sistema não está enxergando ou que tu não conseguiu pagar ali na hora. E por isso, somente quando aparecer o documento liberado e atualizado, tanto para o condutor quanto para a PRF, somente neste momento ele vai poder liberar o veículo. E ainda assim, vai levar a multa, que é uma multa cara, R$293,00 e mais 7 pontos na carteira. E aí tem outro fator complicador importante. A maioria dos estados brasileiros não atualiza o sistema na hora. Agora, aqui no Rio Grande do Sul, às vezes atualiza, às vezes não. Muitas vezes tem que deixar virar o dia para daí sim ele fazer todo o cálculo lá. Por que eu digo às vezes não? Porque via de regra, no Rio Grande do Sul, só atualiza no dia seguinte. Mas eu fiz a transferência da minha moto ano passado e em duas horas apareceu o documento para mim. Nem o pessoal da vistoria disse que isso iria acontecer. Eles disseram assim, ah, só amanhã. Só que logo em seguida apareceu. Na verdade, nem foi a da minha moto, foi a da minha RAV4 este ano ainda. Agora que eu me lembrei da moto, ler realmente demorou um pouquinho mais. E o último ponto muito importante, a retenção do CLA. Vocês sabem que hoje tem o documento digital lá na carteira digital. Tu pode acessar o documento do teu carro, pode mostrar, e isso é válido para o fiscalizador de trânsito. Meus amigos, se tu não tiver ele impresso, o teu carro vai ser recolhido. Ah, mas eu posso andar com o documento no celular. Sim, tu pode andar com o documento no celular, isso está dentro da lei, tu pode usar ele, não precisa ter impresso. Agora, para ti não ser recolhido por uma infração que não comprometa a segurança dos ocupantes, tu precisa ter ele impresso. Minha recomendação é, imprime e coloca dentro do carro, porque pode evitar dores de cabeça. Como eu falei, são poucos os casos em que eles vão acabar liberando, mas, de uma maneira geral, é mais um fator para ti. Poxa, às vezes os teus números da placa estão meio apagados, e o agente fiscalizador pode dizer assim, tá, isso não compromete a segurança de ninguém. Só que se tu não tiver o CLA impresso, tu simplesmente vai ser recolhido da mesma forma. É, é o que está na lei, é o que está sendo cobrado a partir de hoje. Só mais um pontinho importante é, não acreditem em qualquer coisa que publicam na internet, gente. Muitas vezes as pessoas fazem isso só para aparecer, elas não têm compromisso nenhum com a verdade, e é por isso que eu estou vindo aqui para colocar, inclusive, alguns sites que eu recomendo, tá. Vou deixar o link do site da PRF, vou deixar o link do Diário Oficial da União, onde tem o texto completo, que ele fala de muitas outras coisas, sobre recall, sobre tolerâncias de carga também. E vou deixar o link do Manual do Trânsito, um canal aqui do YouTube, que é feito por um professor, Carlão, e que eu uso muito ele para me informar sobre as novidades, sobre as leis e tudo mais. Afinal de contas, a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo também, né. E com certeza ele é uma pessoa muito mais adequada para tirar as dúvidas mais específicas do que eu. Eu só gostaria de alertar que aquilo que está sendo divulgado nos grupos de WhatsApp é mentira, mentira, tá. Ou pelo menos 90% do texto não é verdade. Em alguns pequenos casos pode até ser. Bom, o outro assunto que eu queria falar é bem rápido e ele está relacionado a várias coisas que eu ouvi, não só nas lives, mas em outros comentários de vídeos aqui do canal. Ah, o Felipe disse, sempre recomendou que a gente comprasse carro usado porque carro novo não valia a pena. Gente, faz algum tempo em que eu estou recomendando a compra de carros usados. Por quê? Porque a gente encontra muitas ofertas boas de carros usados e os carros usados a gente sabe. Às vezes tu consegue um carro muito bom, muito equipado, pelo preço de um zero quilômetro pelado. Bom, isso aconteceu até metade do ano passado, mais ou menos. Lá de setembro de 2020 para cá, os carros usados começaram a subir demais e começou a ficar bem difícil de encontrar um carro usado nestas condições que eu citei. Os carros usados estão cada vez mais caros e está perdendo um pouco a atratividade dele. E por que eu digo isso? Porque eu comprei um Commander, todo mundo sabe disso, eu já falei, né? Ah, o Felipe está se contradizendo. Não, eu não estou. Há alguns anos atrás, eu vou deixar também o link deste vídeo aqui, teve uma discussão entre eu e o Gustavo, que a gente fez um vídeo fazendo essa discussão, sobre o que era mais importante, comprar um carro zero quilômetro ou um carro usado? E cada um colocou o seu ponto de vista. Vocês vão ver que eu defendo a compra do zero, porque eu sempre comprei carro zero. Eu sempre fui aquele cara que comprava o carro e ficava muitos anos andando com o mesmo carro. Só para te ter uma ideia, eu tive um Corsa que eu fiquei sete anos, um Celta que eu fiquei quatro, um Fox que eu fiquei nove. Então assim, os meus carros nunca foram trocados rapidamente. Depois que eu comecei o canal e que o Gustavo entrou e começou a me mostrar este outro lado da moeda, eu comecei a prestar muita atenção nos usados. E quando aparece uma boa oferta, a gente que está sempre dando dicas para vocês, acaba ficando tentado a comprar esses carros. Não tem como. Tu te emociona com aquilo, tu gosta. Quando tu gosta muito do que tu faz, tu acaba entrando dentro daquele mundo e acaba ficando com vontade de trocar de carro também. Eu falei e fiz um vídeo específico sobre isso, mas o Commander no lançamento estava num preço excelente. Ainda está muito bom. Não tem a menor dúvida disso. Eu recebi o meu... Ontem não. É que eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. Eu recebi na quinta-feira. Ele está indo ao ar só no domingo, então já faz alguns dias. E eu me surpreendi de novo com a qualidade do carro. E por isso eu digo, é um carro que era uma excelente oportunidade de compra zero quilômetro. E como era um carro que atendia as minhas necessidades, eu acabei comprando. Então eu não me contradisse. Bem pelo contrário. Eu dou dicas boas de carros para comprar. Seja zero quilômetro ou seja usado. O que acontece é que até metade de 2020, muitos usados eram bons. A partir de 2021, sim, ainda tem usados bons. Não tem a menor dúvida disso. A gente está sempre dando dicas para vocês. Mas também tem alguns zero quilômetros que são bons. Caros, mas bons de comprar. Enfim, meus amigos, eu só gostaria de esclarecer isto, porque eu acho que é um ponto que, de novo, algumas pessoas entenderam errado aí. E eu acho que era necessário colocar isto em panos, ou melhor, colocar isso a limpo aqui. Bom, meus amigos, se tu tiver mais alguma dúvida ou pergunta aqui, ela seja bem abrangente a um grande número de pessoas, deixa aqui embaixo no comentário, eu posso trazer para vocês no próximo domingo. Valeu, galera! Mas, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado deste vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para os teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá!